E aí pessoal, aqui é o Luan Machado, número 215, ano passado fui campeão estadual de motocross na categoria nacional e esse final de semana será realizada a abertura do campeonato em Paraíso das Águas, onde estarei participando na categoria 230, que é nova, não teve ano passado, e na Força Livre Nacional. As expectativas são as melhores possíveis, estou muito animado, vamos batalhar aí para manter esse título em 2018, mantendo o foco, cuidando do preparo físico, e é isso aí pessoal, estamos indo para o Paraíso das Águas aí, bem animado. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí